Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero Ano E Felicidad Opa, ouvi um capitão ali hein Bosta Acertou o capitão Matei Cusão Oi meu chapa Aqui Ai Vai filhão Foda-se Marreu desgraçado Caraca C4 Bom galera esse é aquele momento Que a gente para para refletir na vida né E morreu Filhão Já estou na bomba Fuleu Cusão Meu Deus Ai na moral é muita burrice não é Claro Poder nos cachilha Bota o cara meu Opa Eu vi uma mira aqui Error 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 Tô só esquentando a primeira partida ai lá Vem cá cachorra Vem cá desgraça ruim Só vem Só vem só vem Caralho Eu caí na frost miséria Que susto viado Morreu Mano eu vou lá fora Agora foda-se Bora filhão E morreu Ah desgraça morri Tem um cara ali tem um cara ali tem um cara ali Ó passou correndo ali desgraçado Passou um embucetado deixa ela pegar ele Vou pegar esse viado vou pegar esse viado ele vai ver Ai meu Deus socorro Não consegue né Oh caralho o Wilson aqui veio Eu sou cego Sem querer parar Opa o Pikachu peguei o Pikachu mané Ha 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 coitado Ó o Donaldinho aqui vem cá Pela da puta Pega esse viado aqui na C4 quer ver? Porra Vou ter que fazer um 5k bonito irmão Eu estou sentindo uma treta Ah Revanche aí com esse cara maluco Já avisei que vai da merda aí Ah Eu já tava aqui com Cruzando até a bunda pra poder aparecer avião What Ó os caras ruxando Ó os caras ruxando 3, 2, 1 Não Bora filhão vou por trás que é lá que eu entro Ai gostoso Olá Marilene Tainha E muito sexy Nossa eu não acredito que essa desgraçada tava ali Faz tempo Ali o Wilson Ha ha Ai caralho Ó o pau quebrando o pai Eita porra Entra aí Entra no minutinho Não Aí Boa garoto Ha 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 Mano eu vou vir aqui atrás que é aqui atrás que eu pego uma cabeça Aham Põe aqui atrás cuzão Vai segurando jovem Só um C4 pra resolver o problema dele Pelo bem que você quer Sua mãe não bota isso no ar não Vai João Venha Controlada Aê Ah filho da puta Qual é a sua arrombada Ha 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 haP Aê A verbessa eu não acredita é 0 Acerto Me varou Ele tem que entrar Ilsm vai entrar pra fora né Não Abaça Abaça a misera Oh o pau quebrando Um pau vai quebrar agora moleque Uhuuuuu Morreu launch Calma aí que eu vou morrer agora Não consegue, não consegue Ah, falei que eu ia morrer? Falei? Entrei, filhão, caguei, tô nem aí, tchau Uhul Não mata não Ah, bosta Caguei, filhão, tô aqui em cima Acho que vou pegar a Ashe, hein Uhul, matei não sei como, mas tá bom Finalmente matei um Se eu estiver interrogando alguém a caveira E a pessoa sumir debaixo de mim, meu irmão Eu acho que eu choro de rir, mano Eu também Peguei o defiso no alto, meu irmão Você é o bichão mesmo, hein, doido É, eu sou o bichão mesmo O cara conhece o zigue-zague mesmo O cara foi de... Esqueci Errou, errou Porra A mira tá cavala, filha A mira tá cavala Mentira Tomando o cu Toma a caveira, sua égua Tem ninguém na B, não? Uhul Haha, cuzão Comecei a jogar bem, do nada Eu vou entrar igual um doido Porque tem um cara na minha esquerda Tô indo, hein Fui, filhão Uhul 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 Plantei Não Ei, porra, larguei Peraí Tô plantando, tô plantando Dá curva, dá curva Posta, passou voada ali, sua égua Uhul Matei, matei, matei Aqui, 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 aqui Aqui dentro Tá em cima de novo, tá em cima de novo Vem cá, caveira Deixa eu te marcar, filhão Ah, mano Eu, eu, eu Eu saio cagando pras câmeras Eu sou meio maluco mesmo Uhul Uhul É, né A câmera te fudeu Não, não foi a câmera O cara lá dentro mesmo que me fudeu O cara tava deitado Aí levantou e me deu um beijo com as balas dele É verdade C4 Você matou o cara? Sim Porra, você tá cagando Pior que eu e eu Essa C4 aqui, nervoso Mal, tira essa porra daí Faça o at Entra igual maluco já Vai, porra Vai, foda-se Já tá perdido mesmo essa porra Como assim? Olha lá, feste bag ainda Como é que ele soltou essa porra fácil e rápido assim? Também não tem Caralho, como assim? Tchau, vergon Desculpa, eu vou ter que falar um pouco baixo Porque já são duas e três da manhã E eu tô aqui finalizando esse vídeo pra vocês Porque já acabou 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 É o seguinte, eu só vou aqui agradecer Quem assistiu até aqui Se inscreve aí no canal se você é novo Dá seu like aí Se você gostou do vídeo Vou mandar um salve aqui O maluquinho que compartilhou O meu canal lá no Facebook dele Lá Gustavo Razen Deve ser assim, mano O Reis Gustavo Reis Vamos pro Reis Deve ser mais fácil pra você Salve pra tu, mano Valeu por compartilhar esse canal aí no teu face Eu vi aqui que ele me marcou Aí se prepara pro Dorgas, hein O Dorgas Pra quem não gosta de me ver Jogando mal pra caramba O Dorgas eu tô jogando bem pra caralho Vocês não tem noção Como é que tá a gravação do Dorgas Tá muito foda Cada ruxada louca Cada Nossa Cada cagada, mano Vocês tem que ver Eu ainda vou começar a editar Vai demorar um pouco pra sair Mas vai sair, relaxa